E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, nada como tempo para trazer a verdade à tona, né? Pois é, o tempo passou e algumas pessoas que disseram que eu estava equivocado quanto ao Disney Plus não ter o Brasil ainda na lista de lançamento, agora estão tendo a prova, porque a Disney divulgou hoje, dia 19 de 8 de 2019, uma lista com 5 lugares que vão receber agora em novembro o Disney Plus. E não tem o Brasil, não tem o Brasil. Eles são, de acordo com a Variant, que foi quem recebeu a nota oficial da Disney, né? Olha a partir do dia... Eita que massa! Os Estados Unidos, no Canadá e na Holanda vai ser no dia 12 de novembro e na Austrália e Nova Zelândia vai ser no dia 19 de novembro. Para quem estiver por lá, brasileiros que vão assinar o Disney Plus para ver as séries e filmes clássicos e exclusivos do streaming Disney Nesco, do Mickey Mouse e tudo mais, que inclusive vai ter aí cada coisa exclusiva, cara, vai ficar muito do caramba. Então, vai ter nos Estados Unidos que pagar 6 dólares e 99, 28 reais e 18 centavos. No Canadá será 8 dólares e 99 dólares canadenses, que será aqui no Brasil uma equivalente a 27 reais e 28 centavos. Na Austrália serão 8,99 dólares australianos, 8 dólares e 99 centavos, que aqui no Brasil convertido seria 24,55. E na Nova Zelândia será 9,99 dólares, aqui 30 reais e 32 centavos. E na Holanda, 6,99 euros, que aqui para a gente ficar 31,29 dólares. Não tem esse dinheiro todo para pagar, né? Como eu já disse, acho que eu e a maioria dos seres humanos mortais no Brasil vamos ter que fazer uma lista de quais serão os streams que a gente vai pagar, né? Tipo, vou escolher qual? Hulu, Amazon, Netflix, Disney Plus. O quê? Porque cada um agora tem um stream diferente. É praticamente uma TV a cabo onde você não paga pelo pacote, né? Você tem que pagar canal por canal. Você tá ficando complicado o negócio aí. Tá ficando manter o negócio, tá ficando complicado. Mas tudo bem. Vamos ver como é que termina tudo isso. Quero tua opinião, sabe que aqui embaixo tá aberto pra você. E se você não tem uma opinião a dar, mas quer que eu mande um abraço, sabe que eu pedo sempre, faço aquele oi, alô, olá, aquela coisa toda. É só você mandar o Orbita Geek. Só escrever o Orbita Geek e já tá valendo. Beleza? Muito obrigado e tchau.